E aí, mano, sabe onde eu tô? Tô aqui em Hollywood gravando, velho. Fui convidado aqui pra ser aquele tragonista aqui do Mario Brothers. Eu vou ser o Mario Brothers, velho, aqui da história toda aqui, velho. Tô aqui gravando a cena aqui do... Do que? Os obstáculos, né? Tem que subir os obstáculos, por isso que eu tô aqui em cima dessa árvore aqui, velho. Vai ter uns vejoso falando assim, é? Você tá aí em cima porque tem uns cachorro querendo te pegar aí e agora eu quero ver pra você descer daí. Quem quer ver pra descer, mano? Isso aqui que me colocou aqui foi aqueles elásticos dos efeitos especiais aqui, da produção toda de Hollywood aqui, velho. Tanto é que eu tô com esse boné aqui, assim, conquista aqui, ó. Bear. Tipo, porque eu conquistei o urso, certo? Conquistamos prêmios, né? E eu acabei de fazer a cena que eu subo na árvore pra conquistar o urso, que vale ponto. E aí eu tô fazendo essa parada toda aqui, velho. Fui convidado aqui pelo... Eards. Eards, words. Eards, words. Sabe aquela... Inclusive os caras já tem até a capa do filme pronta aí. Vem aí que eu não tô mentindo aí. Olha a capa do filme aí. Vê se eu não sou eu que eu não tô mentindo aí. Olha aí. Inveja. Inveja é duro, né, velho? O professor não pode ver o sucesso da outra pessoa que fica assim, cheio de coisinha aí. Cheio de invejinha aí, zoião. Vocês são todos zoião.